Governo Timor-Leste se realou acordo com o Governo Austrália para a apoio financeiro e direita do dólar australiano Toconhito, onde recupera a economia timor-leste no Rio Atosito Racing, que se organização internacional trabalho para a família no rendimento que durante a pandemia de covid-19. Ministro da Reforma Legislativa Assunto Parlamentar Fidelis Magalhães Atete, Conselho-Ministro, Delega e Ministra de Finanças Interina, ou de assina acordo com o Governo Austrália na Organização Internacional de Trabalho NBC e apoio ao orçamento do Governo Timor-Leste durante o surto covid-19. Liberação de IDAMACA, Ministra das Finanças em exercício à presença. NB, em relação à autorização para a TUBEL celebra acordo de IDA entre o Timor-Leste e a Austrália. Acordo entre o Timor-Leste e a Austrália e em relação à contribuição financeira direta com o seu Governo Austrália. Minha apoio ao São Direta, mas o Governo Timor-Leste, com valor de 7 milhões de dólares australianos, 7 milhões de dólares australianos, por TUBEL apoio e ter iniciativa e a resiliência comunitária na recuperação econômica e a Timor-Leste durante a pandemia de covid-19. O Conselho de Ministros delega Ministra das Finanças em exercício em representação ao Governo a TUBEL e assina acordo com a Austrália. O Ministério das Finanças, Ministra das Finanças em exercício, representamos projetos de liberação na TUBEL e a aprovação do Conselho de Ministros. Com a autorização da celebração a corruída entre o Governo Timor-Leste e a Organização Internacional do Trabalho. Com a subvenção, o programa de leaving no one behind no Timor-Leste. A catacla russa que é meio da Bacotuk e a Timor-Leste e o contexto do esforço timor-leste e a luta contra a covid-19. Então, isso é a Organização Mundial do Trabalho que suporta o apoio financeiro, apoio financiado para a implementação para a transferência de Ossan para o Macan. O Macan será o rendimento gigante. E apoio financeiro nesse contribui para o Governo no esforço e a luta contra a covid-19. O acordo no RASIC, Organização Internacional do Trabalho, se entrega para o Governo Timor-Leste Ossan Rô Montante, R$ 748,00. Atos Rito Radmulo Resinualo, R$ 748,00. Onde financia custo operacional para a implementação e apoio para a família Timor-Leste. Enquanto o Conselho Ministro não aprova o projeto de liberação que apresenta o seu Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, quando a autorização excepcional utiliza a verba capital menor e a regime do decimal. Deliberação une atual o pagamento do serviço prestado, fornecimento e equipamento informático no mobiliário e ao Ministério de Justiça. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Zé Mén.